Galera, meu nome é Jorge André, sou do Cineculti 23. Hoje eu tô aqui pra falar do filme Uma Família Feliz. O filme é dirigido pelo José Eduardo Belmonte, baseado no livro de mesmo nome do Rafael Montes, que é esse autor aí que tá fazendo muito sucesso com essa temática de suspense em suas obras, né? E protagonizado pela querida Grazi Massafera, que tá excelente em cena, e pelo Reinaldo Janichini. Um suspense aí com muito plot twist, que o final do filme deixou de boca aberta. Eu vou falar aqui o que eu achei pra vocês. Vou tentar não dar spoiler, por isso que vai ser um vídeo curto, porque ele é um filme que tem muito a ser falado, só que eu vou dar um... Vou fazer um que a gente vai assistir depois, tranquilo. Já peço pra você curtir, compartilhar, divulgar. É muito importante você ajudar aqui pro meu canal. Siga a gente no Instagram, que lá eu falo muitas coisas legais também sobre filmes, séries, coisas que eu acho interessante. O filme é quinta-feira agora nos cinemas, e é um super suspense aí nacional, que me deixou boca aberta. Vou falar aqui o que eu achei pra vocês aí. O Rafael Mondes, o filme de suspense, Uma Família Feliz, chega aos cinemas no dia 4 de abril, conta da história de um casal e duas filhas gêmeas, que vivem uma vida aparentemente perfeita. Mas quando... vem com o nascimento de um novo bebê. Você ia com uma cena super chocante da personagem da Grazia, a Eva, em um contexto assim, bem macabro, que você já fica meio que boca aberta com aquilo que é mostrado, e você não sabe se aquilo é de fato o final do filme, ou se vai ser lá pro meio, se vai ser desenvolvido aquilo ou não. Então você já começa a se interessar muito pela trama. E a partir disso, aparece essa cena de início, depois nada é mostrado, já inicia o filme de maneira normal, e mostra de fato o Janikini, a Grazia, com as duas filhas gêmeas ali, vivendo... era aniversário delas, e ela tava grávida, a Grazia, então super linda, vivendo as alegrias da maternidade, mostrando que de fato eles eram uma família super bonita, que eles são lindos, a Grazia e o Janikini, uma família perfeita ali, morando num condomínio de luxo, mostrando amizade com os vizinhos, até que acontece o nascimento do bebezinho, do Luquinha. E aí, uma série de coisas estranhas começam a acontecer com as crianças, então assim, começa a aparecer um hematoma no bebezinho, começam a aparecer hematomas fortes, e bem pesados nas meninas gêmeas, uma das meninas é doente, elas meio que parecem ser gêmeas, mas uma delas é doente, trata um câncer, e aí começam a aparecer hematomas nela, e aí que o filme começa a se desenvolver. No momento que esses hematomas aparecem, tudo dá indícios, que seria uma personagem específica, que estaria fazendo aquilo, então tudo dá indícios, que seria realmente a Eva, a protagonista, a Grazia, que estaria maltratando as crianças, ao mesmo tempo, o filme aborda muito essa questão da maternidade, porque ela tinha uma dificuldade de, de amamentar, o bebezinho que tinha acabado de nascer, então mais o filme começa a dar indícios, subliminamente, de que as coisas não são exatamente como a gente pensa que é. Então assim, o jogo começa a virar, e de repente o personagem do Janikini, começa a ser um dos suspeitos, de todo aquele contexto, que envolve a família, e essa questão dos maltratos com as crianças. Até que acontece uma coisa muito séria, meio que essas fotos, eles vão conversar na escola, para ver se é um amiguinho que está fazendo aquilo com as crianças, as coisas meninas gêmeas ou não, que realmente os hematomas são muito fortes, muito pesados, e aí eles mandam a foto para a diretora, e não sei o que acontece, isso não é mostrado, mas aí eu sei que essas fotos vazam, para os vizinhos lá, para o clube do condomínio, e aí todo mundo começa meio que a acusar a Grazi, começam a chinchalhar ela, tipo, que ela seja expulsa do condomínio, do grupo, começam a danificar o carro e tal, e aí o filme vai tomando outro rumo a partir disso, que aí você fica naquele suspense, e ao mesmo tempo que acontece isso, a personagem da Grazi jura de pé junto, e aí tem uma vizinha amiga dela lá, que meio que acredita nele, elas bolam uma coisa, jura de pé junto que não é ela, e de fato, nenhum momento aparece, até determinado momento, e não vou dar spoiler aqui, como eu falei para vocês, a personagem da Grazi agredindo, então isso, isso gera para a gente, uma pulga atrás da orelha, e também, como eu falei para vocês, o jogo começa a virar muito, por personagem do Janikini, e aí isso gera uma pulga atrás da orelha, porque a gente começa a tentar entender, da onde vem esses hematomas, a gente começa a desconfiar de todo mundo, da vizinha, de todos os personagens que vão aparecendo, a gente meio que vai desconfiando, para um final, minha gente, de ó, explodir o cabeção, um plot twist super, super impactante, assim, que de início, realmente não passou pela minha cabeça, e aí o finalzinho mesmo, quando já mostra, a cena meio que desenvolvida, que eu tinha falado para vocês, as coisas começam a aparecer, e você fica realmente, muito chocado, com o plot twist, e com o desfecho do filme, cada dia melhores, eu acho que o elenco aqui, tem total destaque, principalmente a Grazi, eu acho que ela, já mostrou em outras produções, que ela é realmente, de fato, uma excelente atriz, e aqui, de novo, ela não faz feio, ela dá toda essa angústia, para a personagem, ao mesmo tempo, que a gente começa a desconfiar dela, como eu falei, a gente começa a querer, meio que, torcer por ela, então o filme fica muito nessa nuance, de ama e odeia, a protagonista, e ela tem todo o destaque, nas cenas dramáticas aqui, que realmente são muitas, essa questão da maternidade, como que, se isso também, o filme é interessante, porque ele também, ele coloca essa questão da maternidade, muito latente, então muitas vezes a gente pensa, será que isso, é uma coisa da cabeça dela, é relacionada à questão, dos filhos, da pressão da maternidade, de uma depressão pós-parto, muitas coisas passam, por um tema, que de repente, não é nada disso, então, é interessante que várias nuances, o filme vai sendo construído, com várias nuances, que mostram, vários caminhos, a serem, a teorias, a teorizar, sobre o final, achei muito interessante, como suspense, acho que vale, valeu muito, essa, esse drama, misturado com esse suspense, que leva esse final, tão marcante, tão engraçado, eu achei o filme, Uma Família Feliz, muito bom, muito, é um drama, suspense, muito pesado, voltado para as questões familiares, que toque muitos temas, muitos assuntos, e tem um final, muito, surpreendente, lembrando, que tem uma cena pós-crédito, então, fica até o final dos créditos, né, e é isso, o filme estreia, é quinta-feira agora, dia 4 de abril, no cinema, se você gostou do vídeo, curta, divulgue, compartilhe, é muito importante, isso ajuda aqui, para o meu canal crescer, siga a gente aqui no YouTube, seja mesmo no canal, e siga a gente no Instagram, tá certo? Então é isso, vou ficando por aqui, quem assistiu o filme depois, me fala aqui nos comentários, o que que achou, que eu leio, respondo tudo, e quero discutir esse filme com vocês, mais um grande filme nacional, e quem puder também lê o livro, que até o próprio Rafael Monte, né, o autor do livro, que também é o autor aqui do filme, fala que ambos se completam, e o livro tem muita mais coisas, que o filme, que é de prática, né, todas as produções são baseadas em livros, então é isso, já falei demais, vou ficando por aqui, fique com Deus, até a próxima, tchau!